Tô chegando Tô chegando Mureza Mureza Boa Ó, já tá cavalo, moleque É DJ Ah, Tigrão assim Pobota cara, não se espanta, vem curtindo no sapatinho Vou tomar uma bala e vou chorar de mansinho Carinha do Parazeta Parazan Isso Você tá aí né, velho safado Não fui eu que atira não, tira lá de baixo Foi velho Nossa, esse um é bom também Quando a luz se apaga Caralho Eu vou botar o trailer Isso é brabo, isso é brabo ele também Tipo assim, a história não é tão Mas é legal Ó, Arsenal aqui Arsenal Caralho É o Kurtzão Tem mais? Quebra aqui ó 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 Ai me ajuda Pode tá subindo pipim hein guys Peguei Que isso 3 Tá perdidão, tu tá perdido é? É, 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 é Ô barbiero, cadê tu? Voltei Cala aqui, cala aqui Tem a pé sanduíche ainda? Deixa em baixo Acho que tem tempo Vou pular, vou pular Vai, vai, vai Nossa, cravada em mijar velho Tentei a drone, ele me varou Não, ele tava com um pixel de pala Meu PC foi passado Nossa, cravada em mim tá deitado Quebra a porta aí pra mim do arsenal Caralho, eu temo Jag em meu clã Por favor Consigue, fala aqui, fala aqui Obrigado Você acha que dá pra passar nessa liga aqui? Eu que fiz não Ah, dava Não, não, dava pra passar Parecia que não dava mais nada Ah Fui bugado Eita, jab aqui no gerador Oh Tá entrando cozinha no PC Isso O cara usou uns 3 dergb Veio Carregando mais munição E o cão tá multado em Twitch quadrado Caralho, não tá falando Dois PC mano Um coxinha, outro na porta do arsenal Cai de boca e no varal Lá fora Aí os caras eventual Não, não, tem rápido sanduíche Querem fazer a mesma play mano Quer que eu pule esse... Entrou já, entrou já Dentro do bomba, dentro do bomba é a Kali Dentro do bomba é a Kali Aonde, aonde? Lá no arsenal Lá no reforço Parece que tá pra onde? Pra onde? Aqui ó Mais um Mais um Mais um Mais um No meio dos reforços Ai mesmo pai Ai 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 Tem, tem, tem muita gb ai pai Mas eu vou e você vai Tá, vai vai Porque eu não paro mais Deixa o sinal já Deixa o sinal já Deixa o sinal já Sai agora mesmo Inimigo desativando uma bomba Deshabilitaram os ativadores deles Deshabilitaram os ativadores deles Eles te avistaram Joga junto, joga junto que dá No refrego já Nossa, meu deus Nossa, quebrou o drone Desativador encontrado destruou Isso ai fudeu Ele é o ultimo agente aliado Zick, faz um C4 em cima da camera ali vai Que tu vai matar um Em cima, bem no defuse mesmo Tinha um cara do lado da porta Não vai matar não velho É porque tinha um cara ali Ele dava tipo do lado da parede Tá vixitado Deu Mano, sabe o que que segura esses caras ai? Um escudo ali de frente de parceira Não Eles se inverteram o play Vai ser coça hein Tô coça, bota Vira ai Bb, dá um tiro de dois aqui pra mim? Só um Só pra abrir um buraquinho Ah, um buraquinho Ah mano, não parado Matou O cara ainda me deu dano velho Meu deus, ele tá no rapel mesmo Ah mano, sério Vamos de pegadinha também, sério velho Se você quer perder, você se fala Mas por que velho? Peguei, peguei Mas ele deu a cara do cara do rapel velho Eu achei que ele tava longe Escada é metal hein, escada é metal hein Isso já ajuda Entrou, entrou metal já Peguei Que que isso tá acontecendo velho É mano, tô entendendo nada velho Tem um arame, não tem nada Arsenal Aí ele tá no Arsenal Calma, não tem câmera, Zig Entrou, Arsenal abrindo Atrás do bombe Abriu, abriu, abriu Nossa eu errei o headshot Você agora Voltando, voltando Vai, vai É mano, a gente não tem arame, não tem nada Não tô entendendo nada Porra Mano, tem... Olha pra você ver como é que a série te induz a acreditar que o personagem principal que é o muito louco lá, psicopata É bom Ele tá certo É Mano, tem hora que eu falo assim Mano, pior que ele tem razão velho A pessoa que se desenvolveu ele matou Escada Leste também, tá ficando escada Leste Saiu e saiu Ficou pata mano Vocês viram a segunda temporada? Vi, muito bom A segunda mano, é... Tem câmera da ball que aí fora, atrás de você, aqui na parede de sua esquerda PC é nosso? Como é que é? Calma aí, não, ainda não Era nosso PC Tocou vocês aí Calmou Matou Matou Tornar PC agora pra nós Nossa, deu muito velho É velho Tô chegando, tô chegando Ó, PC é nosso Preciso de um air jab aqui no PC, tá mano? Boa, boa Ô Ô Jacal, crava no PC com o Ziggy, papai, por favor Pra gente fazer a play PC é onde? Isso Só cravar no PC e não vai rotacionar na gente Isso Ziggy, banga aí Banga Tô cravado Cadê de pouco é meu baga Mano, eu consegui deixar um... Caio no PC né, caio no PC Caio no PC Agora tá ali Meu Deus Tô dronando Ó Ó Eu deitei sem o cara no PC Abaçado Pegou no meu... Isso Ó, presta atenção, vou olhar atrás da mureta Pega na minha igreja Ó Atrás do bombe Que que foi isso? Que que foi isso? A vossa é uma... Ó, atrás da mureta não tem nada Ele tá no sanduíche Recuado, recuado Se ele quando puder dar uma olhada nesse vídeo Que é R6 da favela do canal do Gadita Você vai no meio de rir Tipo... Vontando Bó Sai! Sai da frente! Safão de João Institute Sabor... Melança Sabor melança Vai lá. Sim. Já sei a rola. Não dominaram o PC. Foda-se. Tem ninguém pica na escada lente. Pica na escada lente. Quem morreu pra ele é viado, mano. Mandei o papo já. Tem ninguém em PC não, velho. Por enquanto. Mas calma. Vou durar melhor. Só durou em cozinha. É, PC não tem ninguém. Só tem esse... Uno... Una aranha. De mousse. Vai, domina PC, Barbieri. Eita, nossa. Ela é a mesma play, papai. Segura que é o PC pra gente. Zig. Banga, banga, banga. Banga, banga. Tá, PC sim. Meu de céu, velho. Mano, alguém tem flamer, velho. Não, não. Dupe. Dronagem, dronagem. Pega a inf dos caras. Tô ignorando. Tô demorando. Tô dronando. Tem gadget no Amai. Tras da mureta não tem nada. Tras da mureta não tem nada. Cara, tem muita coisa aqui pra frente, velho. Tô dronado. Nossa, errei a última bang, velho. Tô recarregando. Boa. Eu acho que eu consigo plantar no cantinho aqui, guys. Calma. Posso plantar aqui, ó. Não, não. Pode ir, porra. Tem cara no corredor da morte aqui comigo. Não, velho. Não tá rio. Cê marchou. Pipe, pipi, 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 pipi. Mantou. Ganhou, ganhou. DIG, aqui, pai. Bom, ganhou o João in-Z. Parado, parado. Corta os big, olha. Olha só o big. Essa linha? Passou, passou, passou. Passou. Tem que mexer o passo aí, pai. Danada. Porra, o cara deu uma marcha, eu gosto de ter cara, eu não vou passar nada, eu não vou rullo. Já vi os 8 sediados, no Tarantino já vi tudo, guys. Melhor ser narigudo ter bafo de João Intax de melança. Intax quando acorda, eu tô com a maior voz de arroto. Boba me bate aqui, tá aqui, João. Opa, o cara, tira um drone na porta aí, tira um drone na porta aí. Já foi, pô, morreu, morreu. Jodice. Eu busco dentro da alfandega. Vai quebrar em cima e vai dominar o que, galera? Não entendi. Bora, bora em cima. Arsenal? Tô pegando munição. Fica aí, o cão. Fiquei o Keston em cima. Tem um Keston aqui na alfandega comigo. Keston já morreu, já, irmão. Então eu não sei quem é, velho. Deve ter sido o Keston. Mano, eles botaram o Keston. Porta Arsenal e Porta Arquivos. A gente não vai tomar rotação. Só que abre aqui, alguém. Osled, por favor. Tem como subir aqui? Eu não sei o que é aqui, velho. Eu não sei nem o que eu faço. Arsenal, eu tô falando. Sobe aqui, irmão. Eu tô com o deficiador. Tu quer que eu suba nessa merda aí? Tem caralho aberto. Isso, vai pra kill, meu irmão. Vai pra kill. Pô, galera. Jogam pra caralho. Fogou no rabo aí também. O maluco falou ali, narigão. Na minha frente. Caralho, do meu lado, velho. Tinha que ser quem. Que? Que? Que eu vou morrer. Olha o cara. Olha lá o cara de tapa. Meu Deus. Que que é isso? De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Ó o Barbieri morrendo em três, em dois, em um. Barbieri, você que. Você dá o bumbum. Boa! Boa, viado! Sempre, sempre. Parabéns, não. Chora, não. Chora, não. Para de caô. Não morre agora, mas que morrer, viado. E até um parabéns, você viu? Que é, Ziggy? Nada. É... Drone você, bavé, na tua esquerda. Acho que não me viu. Tem cara que já entrou a corredor da morte aqui, Costas. Ih, esse cara é o Proxy, velho? Não. Não. Nossa, a voz igualzinha do Proxy, velho. Que isso, velho? O Proxy? A voz é muito igual do Proxy, velho. Proxy? Boa! Agora engrou sua! Boa! Aí, o 3 está dronando bem, hein, guys. Já avisou a esquerda. Perfeito. Boa, pai! Bala na cara, caramba! Bota esse cara pra mamar. Não, não. Enrapeu. Vou pular aqui, vou pular aqui, vou pular aqui. Só que vem 3. Vem 3, vem 3, vem 3! Vem 3, vem 3! Vem 3, vem 3! Cadê, cadê piscopado? Bota! Cadê ele, cadê ele? Volta! Vem留! Vai dele já! Ag 나, adeus, jaão D Shepherd. Folie é um, velho out! Você não deu offensive não? Batatatah! O que?! O que?! Botei pra mama! Botei! Eu botei! Eu botei! Eu botei pra mama! Eu botei pra mama! Por que que eu tinha? Vamos abrir frente lá, olha a rotação. E o problema desses caras é ruim aí, mano. Perfecita, perfecita, perfecita. Perfecita, perfecita. Quem morrer picada é viável. Olha o câncer, que ele já vai. Olha, olha, olha. Balançando o ombrinho, fui. Oi, velho. Olha aqui, olha aqui, velho. Quebra essa janela pra ver aqui. Calma aí, segura, segura. E fala quando você for quebrar. Fazer a play just calibre aqui. Alá, tá vendo? E colar na escada leste. Opa! Drone a todo vapor. Cortizada, segura. Deve tá embaixo, cortizada. Será? Tenta a sorte, quase. Deixa eu dronar lá embaixo. Tem cara que vai pular aqui, Barbieri. Tem cara que tá aqui. Tem cara que tá bem aqui, velho. Quebrou bem. Não tá, não. Fuxa o papel. Não, Barbieri. Não. Não dá, pulou dois. Tá em parte. Não, vai, vai, vai. Pode fazer, pode fazer, Cristão. Tem um gol do município. Não, tá embaixo, tá embaixo? Não, tá, velho. Deve chegar embaixo. Debaixo também tá quebrado. Cacerdinha pra atacar a pera era. Cara, mas se fodeu. Eu tava querendo saber se tava embaixo, velho. E eu falei que não, papai. Tá, mas quando você falou não, eu morri, velho. Vai, Zinho, tenta abrir. Tem como? Tem. Pera, não. Calma, calma, parou, parou todo mundo. Tô dronando, tô dronando, tô dronando. Ah, pulou mais um. Vamo virar, né? Ô, Zick, cê tem um drone aí na frente do termiteável, velho. Boa, você tá dronando. Vou pegar índio desse cara aí, mano. Calma, calma. Tô dronando. Aí foi chuve. Chuvenil. Alô, alô, rapaziada. Escuta a minha voz. Tá aqui, tá senão, senão. Vira, 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 vira. Tá senão. Vai, vai, vai. Vira pra eu marcar a rotação. Que que é isso? Aqui é tática, tática. Já viu táticas? Aí eu boto fogo aqui, ó. Ele não passa, boto fogo aqui, ele não passa. Plantando, plantando. Não precisa aí não, tem que ser quatro não. Plantando. Rotação é minha. 50. Vem, 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 vem. Vou plantar. 3, 2, 1. Plantei. Alpaquete. Uma balita. Uuuuuh. Ih, que balearia. Ai, essa é braba, mano. Manda aí, velho. É raro, essa é muito braba. Ah, como é que você usa? É a busca do... Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.